Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 10 mais 3. Então, aqui é só repetir 10 mais 10 mais 10 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 3 correntinhas extras. Bom, a primeira carreira vai ser uma carreira de base, tá? Então, aqui, uma correntinha e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto até o final. Bom, agora eu vou fazer a primeira carreira do ponto fantasia, tá? Então, aqui eu vou começar fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar, tá? Vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois, aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, aqui, para terminar, uma correntinha, pulo dois, aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois, aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, e aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui, para terminar, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, agora, eu vou fazer a segunda carreira. Uma correntinha, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou vir aqui, onde tem uma correntinha. Vou puxar aqui uma laçadinha. Duas, e três. Aqui eu arremato todos, faço uma correntinha para prender. Uma correntinha de espaço. Vou repetir novamente. Puxo uma vez. Duas, três. Arremato todos, uma correntinha para prender, uma correntinha de espaço. E vou repetir mais uma vez aqui. Três, três laçadinhas, arremato, uma correntinha para prender. Duas correntinhas de espaço, tá? Então, aqui, ó. Bem nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui, é só repetir novamente. Três, três laçadinhas, arremato, uma correntinha para prender, uma correntinha de espaço. Novamente, três laçadinhas, arremato, uma correntinha para prender, duas correntinhas de espaço. E aqui nesse espaço, um ponto baixo. Então, aqui, para terminar, nesse espaço, um ponto baixo, tá? Aqui, uma, duas, aqui na terceira correntinha, um ponto baixo, ok? Então, agora, eu vou repetir a primeira carreira. Aqui, vai ser intercalado, tá? Então, aqui, eu vou começar fazendo uma correntinha, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, ok? Duas correntinhas. Aqui nesse espacinho, um ponto alto, uma correntinha. No próximo espaço, um ponto alto, ok? Duas correntinhas. Então, aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha. E aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui, é só repetir. Um ponto alto, uma correntinha. E no próximo espaço, um ponto alto, ok? Então, aqui, para terminar, duas correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no último ponto, um ponto baixo, tá? Então, agora, eu vou repetir a carreira das bolinhas. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui nesse espacinho, vou fazer uma bolinha, aqui, de três laçadinhas. Arremato, uma correntinha para prender, uma correntinha de espaço. E aqui, eu vou repetir novamente. Mais uma bolinha. Aqui, eu arremato, uma correntinha para prender, duas correntinhas de espaço. Então, aqui, ó. Entre os pontos altos, nesse espaço, faço um ponto baixo, tá? E assim, eu vou seguir fazendo. Então, aqui, eu fiz duas bolinhas, tá? E aqui, no ponto baixo, eu faço um ponto alto. Agora, é só voltar a primeira carreira do ponto fantasia, tá? Fazendo aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Então, aqui, bem nesse espaço, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no próximo espaço, ponto baixo. Duas correntinhas, e aqui, no espaço, um ponto alto, uma correntinha, e o ponto alto, tá? A mesma coisa, ok? Então, é só seguir fazendo essas duas carreiras aqui. Olha só que gracinha que ficou. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.